Hoje foi dia de pegar a mão na cobra E lembrando que aqui vai ter bote de cobra e sangue também Então se você não gosta de ver essas coisas, pô, lá pra todo dia Toda aí é uma boa constrictor e a outra vermelhinha é uma ECC Uma épica de 100 crescentes E uma delas tem veneno e ambas matam por constrição Ou seja, elas ficam te apertando até você perder o oxigênio do couro E lembrando que elas são pet também, tá ó Pra você ficar pegando cobra selvagem na mão não, sem conhecimento Elas podem até estar mansas no seu c******, né, assim Algumas nem tem Mas no meio selvagem elas podem estar viradas no c****** Podem estar viradas no girar e apesar de não ter veneno Elas dão bote O bote fura e o bote sangra E pode até não doer pra alguns Mas pra outros dói sim Então não é pra você ficar pegando não A boa constrictor, que é essa que eu tô na mão Ela também é conhecida como jibóia E é a segunda maior serpente que a gente tem no Brasil Pode chegar até os seus 4 metros de comprimento E é uma serpente forte, p*** Picret sem cria, sem cria Essa vermelhona que eu tô na mão Também conhecida como jibóia, arco-íris Ela não é tão grande assim Mas ela pode passar dos seus 2 metros de comprimento E também é forte, p*** Todas as serpentes no vídeo são devidamente legalizadas Eu não quero que ninguém me leve a mal, mas Eu não quero que ninguém me leve a mal